Nascido filho de escravo, eu também fui um escravo Ela sempre me falava que o herói iria salvar Eu não vejo nada como me disse há um tempo atrás Minha mãe quase foi assassinada pelo meu pai Para impedir eu saquei uma espada Nunca usei, mas na minha mão ela se encaixava Me assumiu como filho uma ótima crença Desde então eu treinava para minha vingança Eu era um ótimo guerreiro, sempre melhorava Treinando por dois anos para poder enfrentá-lo E uma noite coloquei seu pescoço uma espada Tão fácil consigo os meus irmãos manipulá-los E eu fui contratado para poder matá-lo Quando um grande guerreiro trouxe o seu fim Mas ficou seu filho e ele quer vingá-lo Seu tritipo enrola o Dorf e vence de mim Com apenas um golpe arranco sua cabeça Não queira que minha espada seja seu inimigo O passo do conquistador No passo do conquistador a morte acontece Pegue a cabeça do capitão que eu irei te enfrentar Estou envelhecendo mas minha mente segue a mesma Você ganha a vitória e eu fico com a riqueza Tanto tempo tentando e treinando para me matar Mas Dorfim ainda não passa de uma mera criança Eu tenho a habilidade só de enxergar o seu rosto Sua vida eu já desifrei O príncipe é um covarde mas eu sei que ele vai se tornar o próximo rei Mas eu nunca imaginei contra mim ou se voltar Então eu lutarei para todos aqui eu matar Lutamos no inferno e bebemos bem mais de uma vez Como consideração de rei Eu odeio todos vocês Mas o atual rei quer atacar o país de Gales Eu não escolherei eu que sou o rei de verdade Qual que prefere o príncipe ou o país qual deseja Eu não escolho eu prefiro arrancar sua cabeça Meu nome verdadeiro é Lúcius Artorius Castro Venham todos aqui nessa sala eu vou matá-los Dorf você me dá nos nervos maldita criança E mate logo no carteira a sua vingança Com apenas um golpe arranco sua cabeça Não queira que minha espada seja sua inimiga Eu faço conquisto a morte e a compensa O coberto por cinzas Você será derrotado se falar de mim eu mato Um homem temido estratégico sádico se eu for contratado Eu sou matado, aspirado Eu sou matado, aspirado E o menos pra evitar que cheio